Tenta trabalhar, tenta trocar passes, coloca o Alisson Parise bem no jogo da esquenta pra dentro. É uma melhora considerável. Olha a pancada pro GOOOOOOOL! 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 Vai, Vitória! Vai, Guilherme Ridi! Clareou, acreditou e bateu pro gol! Fazendo o primeiro da tarde de hoje na Arena de Pernambuco. Mas deixa comigo que essa é boa. Reis faz o cruzamento na área. Falhou na hora do chute, sobrou do Jefferson, colocou! Pode partir pro abraço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do confiança! Cláutico, Jean Carlos! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Timbu Pode partir pro abraço Jean Carlos Thalesa, essa galera toda aí Tem dois gols, olha o Frey Luan, bateu pro gol Tá na rede Gol Carrega pra meia, soltou Gol Jean Carlos de longe Arriscou, bateu Gol, goleço Gol 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 Jean Carlos, camisa 10 Samuel Xavier De primeira pra Vinícius Troca passes do Ceará O toque Arbitragem na marca Tá valendo a batida Gol 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 Pensa pressionou Ganhou a bola Olha o Mikael Puxou pra perna esquerda Batida Gol 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 É do drag É do dragão É do dragão É do dragão Mikael Camisa 9 Ele recebeu o passe Puxou pra perna esquerda Mandou no cantinho Sem chances pro Felipe Alves Abertura de jogada O domínio Vem o ABC Tenta clarear Balançou pra cá Pra lá Jailson Bate Gol 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 Vai ABC Vai Jailson Gol Esce na bola Joga pelo meio Trabalhando Vai lá com o Carlos Jatobá Longuine pelo meio Olha a batida Pro gol Luide Gol Do CRB Uma resposta pronta Do clube de regatas Brasil Luide De longa distância Do meio da rua A diferença é essa Olha o Vitória chegando Na esquerda Olha o chute Direto pro gol Gol Do Vitória É festa do Vitória Alisson Farias Ele agradece aos céus Mas a coisa foi uma pintura Puxou pra dentro Ele é festejado Abraçado No chute cruzado Que coisa linda É pra colocar a moldura E vale muito A primeira posição do campeonato Bola tocada Arthur Kaique dentro da área Ele dominou Ajeitou na batida Pro gol Gol Do Bahia Capixaba Que chute Que pancada Que míssil Um míssil Patriot O Exocet de dentro Foi no canto direito do goleiro Vitor Você vê Ajeitadinho do Arthur Kaique Pegou de primeira A vencer do Vitor Bahia Foi um Exocet no canto direito Ajeito Que pancada 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 No canto direito do goleiro